Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser, porque eu te amo demais mulher Porque eu te amo demais mulher Puxa meu Badeira Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chega o fim de semana, vou pra vaquejada Vira a rainha mais bonita da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Puxa meu Sampaneiro, isso é estilo de vaqueiro, papá É diferente, é diferente, é de luxo Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser Porque eu te amo demais mulher Eu tô amando uma vaqueirinha, já fiz promessas pra ela ser minha Douro e prata se você quiser Porque eu te amo demais mulher Eu tô contando as horas, não dá pra esconder Bate uma vontade muito louca de te ver Chega o fim de semana, vou pra vaquejada Vira mais bonita a rainha da cavalgada Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha Dona do meu coração Não, não, não me deixe na solidão, vaqueirinha É paixão demais, vaqueiro, prepara o peito e vem Isso é estilo de vaqueiro, estilo de vaqueiro Ô, paixão Tchê, 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 vaqueirama Isso é estilo de vaqueiro, olha o repertório novo aí Escuta meu amigo, o que eu vou te falar? Nada de querer casar Minha vida era tranquila, mas virou um tormento Depois do meu casamento, a mulher quis me proibir Até de ser vaqueiro, não deixou Queria vender meu cavalo, caminhão e paredão, só que não A mulher mandou, escolheu ela ou a vaquejada Malvada Confesso, sinto falta dela, mas isso não vale nada Malvada Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Solteiro e desmantelado Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida de casado Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Solteiro e desmantelado Eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida de casado Isso é estilo de vaqueiro Vem descendo na 18 Vem João Teimosão, vem Marcos Pressão Vem Aerom Produções Deixa o papai Escuta meu amigo, o que eu vou te falar? Nada de querer casar Minha vida era tranquila, mas virou um tormento Depois do meu casamento A mulher quis me proibir até de ser vaqueiro Não deixou Queria vender meu cavalo, caminhão e paredão Só que não A mulher mandou escolher Ela ou a vaquejada Malvada Confesso, sinto falta dela Mas isso não vale nada Malvada Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Solteiro e desmantelado Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida de casado Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Solteiro e desmantelado Agora eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Tchau, tchau, vida de casado Estourou, papai! Eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado, eu sou o rei do gado Que a farra é pesada É só sossego, tem mulher o dia inteiro E hoje eu vou gastar dinheiro, vou botar é pra lascar Nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha sina Agarrar mulher bonita e botar gado na pista Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, porra, mulher e cachaça Simbora meu estilo de vaqueiro Olha o sucesso E chega sexta-feira, já convida a mulherada E a galera tá ligada que a farra é pesada Hoje chega sexta-feira, já convida a mulherada E a galera tá ligada que a farra é pesada É só sossego, tem mulher o dia inteiro E hoje eu vou gastar dinheiro, eu vou botar, é pra lascar Nasci pra ser vaqueiro, essa é a minha sina Agarra a mulher bonita e bota a gado na pista Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, forra, mulher e cachaça Eu sou vaqueiro, vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado, forra, mulher e cachaça Isso é estilo de vaqueiro, estilo de vaqueiro É composição do meu parceiro Tony Andrade Isso é estilo de vaqueiro Chama na volta, meu raqueiro Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça, meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça, meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Oh, oh, paixão Você é estilo de vaqueiro, papai É diferente Tem vaqueiro aí, tem, 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 tem Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro e desce o uísque em gelo E desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Oh, pressão Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro e desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Oh, oh, oi, vaqueiro afamado e o meu Brasil Isso é estilo de vaqueiro, hein, pai E o moindo começa É na quinta-feira, supinhão de vaquejada Herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser na cachaçada Garçom, desce mais cerveja, eu vou curtir com a mulherada Lá na vaquejada é só curtição Meu camarão tá parado, rebocando o paredão As minas enlouquecem pra dançar no paredão Mostrando a calcinha e descendo até o chão Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro e desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro e desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Eu sou vaqueiro afamado e o meu cavalo é ligeiro e desce o uísque em gelo, e desce o uísque em gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque-jeiro, e desce o uísque-jeiro Olha a pegada do vaqueiro, olha o swing, vai, vai Isso é estilo de vaqueiro, papai Bora meu vaqueiro, junto em mozão, produções Tamo junto em colar É show, papai Oh, senhores vaqueiros do meu Brasil Isso é estilo de vaqueiro falando de amor Sentado na praça, tocando o meu violão Lembrando de tudo da nossa paixão Como eu fui tão ignorante E você intolerante Não pensou em nós Acreditei que o nosso amor era infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça, tocando o meu violão Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta E pede pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Se não pensar em mim Au, au O meu cachorro late Ai, ai E eu aqui chorando, chorando, sofrendo Aos prantos com saudades de você Au, au O meu cachorro late Ai, ai E eu aqui chorando, chorando, sofrendo Aos prantos com saudades de você Acreditei que o nosso amor era infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça, tocando o meu violão Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta E pede pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Pense nele Pense nele Se não pensar em mim Au, au O meu cachorro late Ai, ai E eu aqui chorando, chorando, sofrendo Aos prantos com saudades de você Au, au O meu cachorro late Ai, ai E eu aqui chorando, chorando, sofrendo Aos prantos com saudades de você Ô, paixão É amor demais, é amor demais No peito do vaqueiro Isso é estilo de vaqueiro Isso é meu estilo de vaqueiro Amor verdadeiro Só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Oh, oh, oh Isso é estilo de vaqueiro Quando sucesso E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça Pagando nas ruas E essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Oh, oh Vaqueira Isso é estilo de vaqueiro Estilo de vaqueiro Joga pra cima minha banda Eu digo assim Vem E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça Pagando nas ruas E essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Amor verdadeiro Amor verdadeiro Eu só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu 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 Pra te esquecer Oh, oh Paixão É paixão demais É paixão demais Vaqueiro Olha a pegada Olha a pegada Isso é estilo de vaqueiro Em nome de João Tempozão Produções Oh, oh Amor verdadeiro A novia me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, com a boca apaixonado Eu nasci lá no Pena Serra e me criei no meio do gado Tomando banho de cacimbi lá mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Montando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o batendo a cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Tá ali meu estilo de vaqueiro Olha o sucesso A novinha me perguntou o dia que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, capoca apaixonado Eu nasci lá no Pena Serra e me criei no meio do gado Tomando banho de cacimbi lá mesmo, matando a sede Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Montando em cavalo bravo, rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Tchê, vaqueirama do meu Brasil Olha o sucesso, isso é estilo de vaqueiro Estilo de vaqueiro Tem vaqueiro aí, tem, 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 tem Ô meu sertão, cê é estilo de vaqueiro É no pijão, temos a produções Cê é original das vaquejadas, viu papai? Eu digo assim Eu apanho a vaquejada do sertão Já vesti couro, perneira, chapéu de vão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida de gado, do vaqueiro e do sertão Eu apanho a vaquejada do sertão Já vesti couro, perneira, chapéu de vão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Isso é estilo de vaqueiro Vida de gado nas quebradas do sertão O bom vaqueiro, a nuvilha, a atração O batisteira é um amigo, camarada Que gosta de vaquejada, o assunto é boi no chão Pesta de gado tem que ter muito forró Pra pegar boi, catigueira e mororó O abonhador fazendo vestuado Com a morena arrumada, vamos arrochar o nó Eu apanho a vaquejada do sertão Já vesti couro, perneira, chapéu de vão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Dá-lhe meu estilo de vaqueiro Olha o sucesso, é música nova meu vaqueiro Vida de gado nas quebradas do sertão O bom vaqueiro, a nuvilha, a atração O batisteira é um amigo, camarada Que gosta de vaquejada, o assunto é boi no chão Pesta de gado tem que ter muito forró Pra pegar boi, catigueira e mororó O abonhador fazendo vestuado Uma morena arrumada, vamos arrochar o nó Eu apanho a vaquejada do sertão Já vesti couro, perneira, chapéu de vão Galega boa na garupa do cavalo Gosto da vida do gado, do vaqueiro e do sertão Vem descendo, vem trabalhando, vaqueirão Isso é meu estilo de vaqueiro É nome de chão, tem vozão, produções Olha o sucesso Tchê, vaqueirão Olha a pegada Cê é original das vaquejadas, viu papai Show papai Ô mulher ingrata Não soube dar valor Perdeu o coração do vaqueiro Esse meu coração não é tapete não Pra tu ficar pisando a hora que quiser Você só me usou, não soube dar valor Foi você quem perdeu, vou procurar outra mulher Agora me ligando, fala que se arrependeu Dizendo que me ama e que seu amor sou eu A minha vida é outra, é só desmantê-lo Deixei de ser otário ou vida boa de solteiro Não fique me ligando, eu não vou voltar A ser o seu tapete pra você querer pisar Agora tô levando a vida que eu queria É só bagaceiro, agora é farra, noite e dia Peguei meu caminhão, lotado de mulher Não moro mais em casa, eu me mudei pro cabaré Vivendo com você, eu tava me perdendo Agora tô na boa e você aí sofrendo Agora engole o choro, você já me perdeu Eu já tô em outra e você pra mim morreu Agora me ligando, me pede pra voltar Mas eu não tô a fim, a vida boa é farrear E daqui pra frente vê se larga do meu pé Se tu quer me achar, vai procurar no cabaré Ô, sucesso! Cê é meu estilo de vaqueiro Eu não te quero mais, você é uma praga Só quero que tu saiba que se faz, aqui se paga E você tá pagando por tudo que me fez Não sou seu atual e você virou minha ex Eu não te quero mais, você é uma praga Só quero que tu saiba que se faz, aqui se paga E você tá pagando por tudo que me fez Não sou seu atual e você virou minha ex Ô, sucesso! Eu não te quero mais, você é uma praga Só quero que tu saiba que se faz, aqui se paga E você tá pagando por tudo que me fez Não sou seu atual e você virou minha ex Eu não te quero mais, você é uma praga Só quero que tu saiba que se faz, aqui se paga E você tá pagando por tudo que me fez Não sou seu atual e você virou minha ex Ô, mulher malvada! Isso é estilo de vaqueiro, só enxerga e derramar Enxerga e derramar